Fala galera, tudo bem? Olha, acabei de chegar aqui na Bela Vista State, a vinícola do Galvão Bueno, e acabei de trazer aqui uma caixa de presente para ele e a gente vai abrir junto e ver o que tem dentro dessa caixa aqui. Vem com a gente? Vamos lá? Fala Galvão, beleza? Rapaz, chegou rasgando com o meu Jeep. Cheguei no Jeepão todo todo aí. Maravilha, cara. Bacana, legal. Ó, tá gostando da vinícola? Demais, aqui é um ambiente espetacular, né? Rapaz, você sabe que aqui tem energia fotovoltaica, né? Opa, e é de quem? Solar Prime. Ah, com certeza, tinha que ser, né? Mas o que que é isso aqui? Cara, isso aqui é uma nova linha de equipamento Solar Prime, agora vem com a marca Solar Prime e eu gostaria que você fosse um dos primeiros aqui, na verdade o primeiro, né? O primeiro a poder fazer a avaliação desse produto e a gente fazer um unboxing dele. É teu nome complicado, como é que chama? One Boxing. One Boxing? É. Bom, eu sou narrador, apresentador, entrevistador, mas acho que eu dou conta de fazer um unboxing. Vamos lá, vamos abrir. Vamos lá. Bom, olha aqui, ó, aqui dentro a gente tem todos os equipamentos necessários para poder fazer a instalação de um inversor fotovoltaico. Ah, olha, peraí, peraí, olha só a marca, é personalizado, Solar Prime, que bacana. Galvão, e aqui a gente tem os conectores. Explica direitinho, por favor. Opa. Você é especialista, eu uso. Com certeza, um ótimo usuário falar isso. Eu aproveito. Com certeza. E bom, aqui a gente tem os conectores para poder fazer a instalação, inclusive a gente tem uma antena Wi-Fi, onde você pode fazer o Wi-Fi, o monitoramento desse equipamento, da energia que ele gera pelo seu celular. Ah, pelo celular? Celular. É pelo celular, eu faço o monitoramento da energia que ele gera via Wi-Fi. De onde você estiver, se você estiver na sua casa lá em Londrina, você está monitorando. Se você estiver lá no Japão, como eu estava agora há pouco. Exatamente, você está monitorando quanto a sua usina de energia fotovoltaica Solar Prime está gerando energia. Estou sabendo o que está acontecendo aqui com a energia fotovoltaica aqui na Vinícola. Exatamente. Essa Solar Prime é boa mesmo, hein? É, Solar Prime é diferente. Mas vem mais coisa aí, né? Com certeza, a gente tem aqui, esse aqui é um manual de instalação e esse aqui é um manual do usuário, onde se você tiver algum problema aqui na Vinícola. Por aqui que eu aprendo. Exatamente, aqui é um manual de operação do equipamento. Ainda está a sua garantia, cuidado com o sistema, que vamos embora. Isso aí, tudo que você precisar fazer nesse equipamento, depois dele instalado, está tudo nesse manual. Espetáculo, rapaz. Maravilha. Vamos tirar ele da caixa? Bora. Vamos lá. Estou louco para ver. Quer ajuda? Opa, por favor. Vamos lá. Olha. Olha só, rapaz. O design é clean, hein? Clean, compacto. Compacto. Solar Prime é o nome dele. É isso aí. Que barato. Galvão, essa belezinha aqui tem 10 anos de garantia. 10 anos? 10 anos. Para todos os clientes? Para todos os clientes. Contra choque, respingo d'água. E o nosso objetivo aqui é o quê? Trazer qualidade para os nossos clientes, desde o produto até a instalação. Além de, então, como já disse, ser clean, ser bonito, ter a marca Solar Prime, eu vou poder controlar melhor a minha utilização fotovoltaica? Exatamente. Ou seja, de onde você estiver, com esse equipamento tecnológico e inovador, você vai ter todo o controle da sua usina aqui na Vinícola. Eu já tenho em casa. Agora tenho também aqui na Bela Vista, na Bueno Aires, na Vinícola. Então, você sabe o que eu digo? Você sabe. Sei, sei muito bem. Digo sempre. Não é isso? Gosto de ouvir. Energia solar é muito bom. Energia solar da Solar Prime é muito melhor. Obrigado, Galvão. Obrigado, amigo. Seu presente. Esse aqui é para você. É seu. Já vou levar. É isso aí. Obrigado, gente.